Tudo bem, pessoal? Meu nome é Cleo, estou falando da loja FMW. Vim apresentar para vocês a coleção de primavera da gente. Estão com polos lindas, de várias cores, vários modelos. Temos também uma calça de Saja, que é coringa, com sapato Docksider também, que fica muito bacana para combinar com os looks. E a gente trabalha também com blazer. Temos desde o mais claro até o mais escuro, camisas em várias tonalidades. Temos jeans, que vai ser tendência agora para o verão. Jeans é muito bacana. Temos camisas jeans também. Se quiser usar jeans com jeans, fica bem legal. Gente, é muito importante vocês terem uma calça coringa. E o jeans, um azul claro sem lavagem, você pode usar ele desde o social até o esporte. Então, assim, a dica é, tenha um jeans básico em casa. Vai ter um coringa. E a gente trabalha com costume também, gente. A loja FMW é especializada no social masculino, focado em ternos, blazers, gravatas, calças, camisa. E a gente tem variações de tondas, do mais claro ao mais escuro. Nossos ternos têm os melhores cortes do mercado. E a regra é clara. Um terno não pode faltar no seu guarda-roupa. Venha conhecer nossa loja do Shopping em Santo André, FMW. E aí E aí